Olha que coisa mais linda, olha que coisa maravilhosa, como diriam os outros, eu sempre falo que é minha filha preferida e todas elas são, e falo isso de todas elas de fato, American Beer Ale, essa é a minha cerveja ideal para acompanhar carne vermelha, acompanhar churrasco de uma versão que a galera tenta com hipa, de qualquer forma, já vou contar essa história, eu sou o Ronaldo Rosa, esse é o filho do Feliz, e esse é o Marcelantes do Almoço. Galera, fala muito, e aí eu entendo essa questão, mas eu não consigo entender a lógica, né, então o pessoal fala muito a respeito de hambúrguer com hipa, você gosta? Fica à vontade, vai ser feliz, não tem nada contra você gostar disso. A grande questão é que isso é uma proposta muito mais cultural, regional, baseada na proposta dos norte-americanos, do que de fato alguma lógica, que a gente possa juntar as características. Por que eu vou falar para você, contando essa história, comecei por essa história? Porque a harmonização, a gente tem que promover um ganho da experiência, não é? Se eu simplesmente servir junto, pode chamar de harmonização. Se é assim, a gente harmonizou a vida inteira com Coca-Cola, suco de limão, milkshake, não, claro que não. Onde essa coisa da harmonização fica incrível é quando eu pego um elemento, mais um outro elemento, que individualmente são muito bons, mas juntos eles são melhores. E essa interação não funciona da melhor forma possível falando com uma hipa. Na pouquíssima interação dos elementos que você destacaria de uma hipa, por exemplo, amargor, frutas cítricas, né, com a carne, acaba faltando. Então, eu mantive a proposta da lupulagem norte-americana, essa era a ideia, e eu coloquei uma camada de sabor vindo dos maltos caramelizados, dá para ver pela cor, né, já logo de saída, o que era a proposta dessa cerveja. Porque aí eu consigo promover interações, e a palavra é essa, interações da cerveja com a carne, naturalmente, com o hambúrguer, qualquer outra proposta que seja. Coloração acobreada, vermelha linda, uma cerveja que vai trazer os aromas, num primeiro momento, todo o destaque, de fato, que vem a partir do lupulo norte-americano, com essa segunda camada que traz a caramelização, mas o mais legal dessa cerveja é o seguinte, na boca ela é seca. Saúde! Quando você pega essa cerveja, sozinha, você pode entender que ela vai ser, como é, a proposta desde o começo do estilo, uma versão um pouquinho diferente, um pouquinho trabalhada com essa base de maltode-ventos, que seria uma American Pay Oil, e é mais ou menos isso. Ela é leve, ela é tranquila, é uma argor presente, é uma argor elegante, vindo, nesse caso, de lupulos norte-americanos, e a partir daí, toda uma camada de sabor, que traz essas características que remetem ao caramelo. Por que a gente fala tanto disso com carne vermelha? Os maiores presentes que Deus nos deu na vida, os dois maiores, na gastronomia, os dois maiores presentes que Deus nos deu na vida, o primeiro é o bacon, tá certo? Ninguém discute que o bacon é o melhor presente que Deus nos deu. O segundo é a reação de maiar. A reação de maiar é algo como a caramelização das proteínas. É isso que faz com que a casquinha do pão seja mais saborosa do que o miolo. É isso que faz com que um bife grelhado, ele seja muito mais saboroso do que uma carne cozida. E eu não tô falando aqui de gosto pessoal, tanto faz se prefere a casca ou o miolo, se prefere a carne cozida ou ela grelhada. É independente, é só de intensidade. A intensidade do sabor aumenta e aumenta muito quando você promove essa caramelização. E aí que eu consegui a interação da carne vermelha com as mesmas camadas de sabores, ou algo muito próximo, que eu tenho aqui em função dessa cerveja. A união dos dois é mágico. Tá aqui. Não vou nem falar desafio, vou te falar a minha sugestão. Desafio é a palavra forte. A minha sugestão, escolha o seu hambúrguer, do jeito que você faz em casa, que você curte comer em algum lugar e prove com essa cerveja. Depois você vai me contar, vê se eu não consegui um ganho de experiência, do que seria simplesmente tomar com uma IPA, que não traz nenhuma camada de interação entre os sabores. Dá aí o joinha, curtir, mandar pros amigos, compartilhar, inscrever. Inscrever no canal é sempre muito importante pra poder fortalecer a amizade com o irmão. Amanhã, logo mais, depois tem mais. Me conta, hein? Mais cerveja muito frescura. Valeu!